E aí, gente, hoje trouxe aqui pra vocês um filme que eu, na minha caçada por filmes antigos, achei, de 1948, nunca tinha ouvido falar, e é uma trilogia mega famosa ali de pós-guerra do italiano Roberto Rossellini, que é... Eu acho que o primeiro é Roma, depois é Paysan, e depois é o Alemanha Zero, eu acabei vendo o último, né? Mas agora eu já baixei todos, vou assistir todos pra comentar pra vocês aqui. Percebi que não existe vídeo sobre esse filme no YouTube, por isso também que eu resolvi fazer, porque alguém como eu pode não ter achado uma resenha, né? Então eu vou ser essa resenha de vocês. Esse filme, ele é bem triste, muito triste, porque, imaginem, Ele era ali no, né, o realismo que tava acontecendo depois do pós-guerra, aquelas cidades devastadas, os cenários completamente devastados, tudo esburacado, quebrado, prédios, né, pela metade. Então a gente já tem uma atmosfera, assim, de cenários bem pesada. E a trilha sonora consegue também trazer essa coisa bem pesada, o filme inteiro. É uma coisa, assim, bem doida. Então a gente tem no filme, que o plot do filme, né, é o Edmund, que é um guri de 12 anos por aí, que se vê tendo que trabalhar pra conseguir comida, né, nem sustento, pra família ali, porque ele tá com um pai doente, e eles não têm documentação, então é ali, imagina, eles não têm documentação, não se sabe se são alemães ou não, cidade qual, Berlim Oriental, Berlim Ocidental, é uma confusão, né? Então o irmão mais velho tá escondido e o pai tá doente. E aí ele fica lá na rua, mas ninguém quer dar emprego pra ele, ele sofre várias coisas, e é um menino que tu assistindo, tu vê que ele já não tem mais aquela coisa da infância, ele já é uma pessoa amargurada ali, sabe? Ele já tem aquele fardo pesado pra ele carregar. E ele tem 12 anos, mas ele parece um guri menor, assim, ele é bem pequeno e tal. E ele tenta, ele é uma pessoa boa, ele tenta ali alimentar o pai dele, ele volta e meia, ele consegue trocar uma coisa ou outra. Eu assisti em inglês, o áudio em alemão original, mas eu descobri depois que no YouTube tem legendado em português, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também. O que dá mais pena do Edmund é que ninguém dá valor ao que ele tenta fazer, porque o pouco que ele consegue, ninguém dá bola. Todo mundo meio que sabe, ignora ele, só xinga porque ele passa noites fora, sendo que o intuito dele era conseguir alimento, ficando nessas noites fora. Os próprios amigos chateiam ele, chamam ele de coisas, não querem ele junto dele e tal. E ele encontra um ex-professor, que de cara já achei bem esquisito. Então, já dá pra entender o que ele vai ser, esse ex-professor. Ele, claramente, era um pedófilo, e ele leva o Edmund pra casa dele lá, onde tinha outros pedófilos, e uma mulher que devia ser uma cafetina, alguma coisa assim, porque o jeito deles agirem, ficavam passando a mão nele. Imagina, isso é um filme de 48, né? E tanto que esse diretor, ele falou uma vez, que o cinema não é apenas uma arte, ele também é uma maneira de crítica, né? É uma coisa pra tu conseguir se expressar e passar pro público aquilo que tu quer que eles vejam. e esses filmes aí, pós-guerra, normalmente era pra isso. Então, o Edmund tá lá na casa do professor e tal, e faz uns serviços, mas não chega a acontecer nada. Ele faz uns serviços, consegue uma graninha ali, leva pro pai, mas acontecem umas coisas lá, e o pai dele vai pro hospital. E ele fica super bem tratado lá, ele tá tri feliz, porque lá tem alimento, tem remédio, tem tudo que ele quer, porque ele também não é uma pessoa muito boa, porque ele é bem mal agradecido com a filha dele, que cuidava dele, a Eva. Então, o Edmund, conversando com o professor, tem uma ideia meio errada do que o professor falou, como se, tipo, o pai dele fosse um fardo, que o que seria melhor era se livrar dele. Então, ele não entende muito bem aquilo ali na hora, e pega um veneno do hospital, e acaba envenenando o pai dele. Só que ele gostava do pai dele. Então, fica uma coisa, ele não fez aquilo por maldade, mas ao mesmo tempo dá muita pena dele, porque ele queria salvar o pai dele daquela angústia e tal, mas acaba acontecendo isso, né? Então, é bem complicado, porque a família fica ali devastada e tal, e o guri também fica muito perdido depois que isso acontece, porque ele não entende o que que tá acontecendo, essa é a realidade, né? Ele é um guri completamente solitário, e isso que o filme nos traz, porque ele passa caminhando pela cidade, ele sempre tá sozinho, ninguém é amigo dele. Então, o filme inteiro tem um ar dramático, ele é filmado em planos abertos, mostrando todos os destroços da guerra, todo o caos, né? Então, é muito chocante esse filme, bem difícil, assim, de assistir. Ele tem uma hora e treze por aí, então é um filme bem rápido, né? Mas ele tem todo esse poder de devastação nessas uma hora e treze aí, que conseguiram mostrar bem. Eu espero que os outros filmes da trilogia sejam iguais, devem ser até melhores, mas esse aí é bem importante. Tchau.